A apresentação foi em um jantar entre a diretoria do clube, patrocinadores e convidados em uma churrascaria de Francisco Beltrão. Para a temporada 2022, a aposta foi em renovação de 5 jogadores e 11 novos contratados. Viemos de dois anos com alguns problemas e esse ano nós conseguimos solucionar muitos problemas e conseguimos melhorar também a equipe. Então eu quero dizer a todos que estão aqui presentes e aos demais torcedores que estão nos ouvindo que esse ano vai ser o ano do Mareca, onde nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos que nós vimos plantando há anos. Os testes físicos já foram realizados e todos os jogadores já iniciaram os treinamentos, sob o comando do técnico Fabinho Gomes, que renovou com a equipe. Um grupo novo, um grupo onde ficaram cinco remanescentes do ano passado, porém, os atletas que chegaram são de boa qualidade, atletas experientes, mesclando com atletas mais jovens, né? Então, tudo levando a crer que a gente possa fazer um ano melhor que 2021. Durante a noite foram apresentados os uniformes da equipe e o elenco para este ano. Os goleiros são Calos, que renovou, Renan Cabral, ex do Guarani, Rio Grande do Sul, Rodrigo, ex do Brasília, os fixos Vitor, ex de Minas, Cauê, ex de Taubaté, André, ex do Acel, os alas Amadeu, que renovou, Café, que também renovou o contrato, Joãozinho, ex do Pato Futsal, Lolato, que renovou, Edmar, ex de Dois Vizinhos, Japa, ex do Coronel, Zé Marques, ex de Curitibano e Santa Catarina. Já os pivôs são Douglas Capa, que renovou, Humberto, ex do Aema e Teixeira, ex de São Lourenço, Santa Catarina. O time vai disputar este ano a Liga Nacional e o Paranaense de Futsal. Os jogos iniciam em março.